Léo, ensina pra gente de uma vez por todas a passar os juros na maquininha de cartão pro cliente pagar sem precisar de aplicativo. Claro, vamos lá. Já tinha um tempo que eu queria gravar esse vídeo pra você. Na verdade, vai ser uma regravação. Esse vídeo foi um sucesso no canal quando eu gravei pela primeira vez lá em 2018. E desde então, eu nunca mais regravei. Eu vou fazer isso agora nesse vídeo. Você vai aprender como passar os juros pro seu cliente pagar na maquininha de cartão de forma simples, rápida, sem depender de nenhum tipo de aplicativo, tá? Então, isso vai te ajudar muito. Já deixa o like aqui no vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao canal de de bolso. Eu sou o Léo. Vamos embora pro vídeo. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, gente, é uma hipótese, tá? Eu tô usando uma taxa aqui de exemplo. Não é com essa taxa que você vai calcular. Essa taxa aqui é de exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no site da sua maquininha de cartão, vai entrar lá e vai pegar a tabela de taxas e vai imprimir. Você vai colocar isso debaixo do balcão da tua loja, tá bom? Vai andar com essa taxa no seu celular, a tabela tem que estar com você. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você chegou aqui na IL. IL, que tem uma das menores taxas do mercado hoje, é a IL. Então, eu sempre gosto de usar ela aqui como exemplo. Aqui as taxas da IL. Então, você vai pegar essa taxa aqui da IL, eu vou até abrir uma nova guia aqui, vai imprimir isso daqui e vai andar com você. Porque na hora de você fazer uma venda, você vai precisar saber esses valores aqui, né? Então, ó, é débito? Ah, vai fazer em crédito três vezes? Você não sabe o quanto que o seu cliente vai pedir, né? Então, beleza. Vai que o cliente quer comprar em cinco vezes. Então, você tem que ter essa taxa aqui de 6,43. No caso, eu peguei a taxa de 12, que é 11,07. Tá bom? Então, ande com essa taxa. Inclusive, se você quiser comprar uma maquininha da IL muito barata, compra aqui na nossa parceria do canal Digibolso. Ó, tem muito desconto aqui nas duas maquininhas da IL para você poder aproveitar. Eu vou deixar o link na descrição. Aí, beleza. Vamos supor que eu vou usar essa taxa aqui, então. Qual que é o primeiro passo? Vamos pegar a taxa e fazer aqui, ó, 100 menos a taxa. Quanto que daria 100 menos 11,07? Daria 88,93. Não daria isso? Daria, ó. Então, vamos abrir aqui a calculadora. Vamos fazer do lado aqui, ó. 100 menos... Você vai abrir a sua calculadora e vai fazer a mesma coisa. Isso aqui é para você fazer na hora, tá? Não tem complicação nenhuma, ó. 100 menos 11,07. Já deu aqui, ó. 88,93. Legal. Seguindo aqui, então. Segundo passo. Vamos pegar esse valor que a gente encontrou aqui na calculadora e dividir ele por 100. Eu cheguei ao valor de 0,8893. Ó, vê se não é isso. 0,8893. Vamos continuar aqui, então. O que a gente vai fazer agora? Terceiro e último passo. Pega o valor do seu produto e divida pelo resultado que você obteve na calculadora. Então, se eu quero, por exemplo, receber 100 reais na minha conta, eu vou pegar o quê? 100 reais é o quanto eu quero receber, é o valor do meu produto, ou seja, eu quero vender uma camisa e eu quero receber exatamente os 100 reais da camisa. Eu não quero que desconte uma taxa e eu receba menos. Então, eu vou pegar o quanto eu quero receber pelo produto e vou dividir pelo valor encontrado. 0,8893. Esse aqui é o valor, então, que eu tenho que cobrar na maquininha de cartão. 112,45, né? Tá 7 aqui, vamos jogar um pra cá, vamos botar 5 aqui arredondando. 112,45 menos a taxa da maquininha, 11,07%. E eu vou receber exatamente 100 reais na minha conta. Tá vendo como não tem erro. Esse cálculo rápido não dá margem de erro pra ninguém. Aqui, por exemplo, ele usou 200 reais, né? Como se a venda fosse de 200 reais. Eu quero receber 200 reais. Então, 200 dividido por 0,8893. Eu vou ter de cobrar na maquininha 224,90. 224,90. Menos os 11,07%. 200 reais. Tá lá. E por que que tanta gente erra? Vou te explicar por que que tanta gente erra. A pessoa vira e fala assim, ah, beleza. Se o produto custa 200 reais, é só eu fazer 200 reais mais 11,07% e jogar na maquininha de cartão. Certo. Errado. Porque se você fizer desse jeito, a hora que você vier aqui vender pra pessoa esse valor na maquininha de cartão e a maquininha descontar 11,07%, olha o que que vai acontecer. Você vai receber 197, não vai receber 200. Porque você fez o cálculo errado. Vamos ver se você aprendeu de verdade, tá? Então, a única coisa que você vai precisar é da taxa e da calculadora. Ó, a calculadora aqui. Vamos lá. Inventei aqui, tá, galera? Tirei da minha cabeça isso daqui, ó. Vou chegar pro lado a tela aqui, ó. Eu quero vender, então, ó, mil reais. Mas, ó, o nosso exercício. Em 8 vezes com uma taxa de 8,59. Qual é o primeiro passo? Ó, vou abrir a calculadora aqui. Qual é o primeiro passo que a gente faz a calculadora? 100 menos 8,59. Igual. Chegamos a esse valor. Agora eu faço o quê? Divido por 100. Cheguei nesse valor. Eu guardo esse valor aqui. Anota ele num papelzinho pra você não esquecer. 0,9141. Então, se eu quero vender mil reais e eu quero receber esses mil reais, eu tenho que dividir mil por 0,9141. Mil dividido por 0,9141 vai dar 1.093,97. Quando eu digitar 1.093,97 na calculadora, menos 8,59%. Olha quanto que eu vou receber na minha conta bancária. 99,99 mil reais, arredondando aqui. Assim, dessa forma, você não vai ficar refém de aplicativo, não vai precisar ficar se preocupando em perder dinheiro, passando taxa errada na maquininha. Dessa forma aqui você consegue fazer os cálculos sem precisar de aplicativo nenhum, de forma totalmente independente, só com sua calculadora e uma caneta e um papel. Mas mole que isso não tem como, né? Realmente, você viu, não tem... É uma conta muito simples, né? Não tem erro, não tem margem de erro. E isso funciona muito melhor que aplicativo, funciona muito melhor do que você ficar perdendo tempo olhando no site, simulador, enfim. Pega uma calculadora, a única coisa que você tem que ter é a taxa e a calculadora e acabou, não vai ter erro nunca mais. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo aqui. Um grande abraço, se gostou deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.